Cristiano, além de técnica do atleta, quais outros requisitos importantes para que ele se torne um profissional? Boa pergunta, Cristiano. É para vocês, não é para mim não. Essa é boa. Além da parte técnica, tem a parte tática, tem a parte de intensidade do atleta, tem a parte do ser um atleta. Ser um atleta às vezes não é só dentro de campo. Ser um atleta é fora de campo, ser um cara responsável. É dizer não, muitas vezes. Por exemplo, chega uma idade e os meninos querem ir para uma festinha, às vezes tem que saber dizer não. Ser atleta é ter o emocional sempre afiado, sempre bem. Saber que você vai receber uma provocação em um jogo, saber que você vai ter o dia que você não vai ir bem, vai ter o dia que o teu técnico vai errar com você, vai ter o dia que você... Enfim, N situações e não deixar se abalar. Então é o ser atleta no geral. Dedicação e compromisso, né?